O chefe de governo está também a acompanhar com preocupação os últimos desenvolvimentos do Níger e espera que haja a reposição da ordem constitucional através do diálogo. Trata-se de um país da nossa sub-região e cada instabilidade que se instala na África Ocidental é um problema. Não é algo desejável e sempre que isso acontece, quer dizer que a África fica com mais problemas. Há mais problemas em termos de condições de estabilidade, condições de segurança, condições de paz. Atinge milhões de pessoas e só esperamos que se resolva da melhor forma e que não haja contágio relativamente a esse tipo de situações que são a todo título condenáveis à tomada de poder pela força.